Françueldo, qual é a principal necessidade que hoje sou aqui nesse terreno? A minha principal é para ele tirar esse barro, que eu necessito que ele precise tirar esse barro, porque eu construí a minha casa e eles fizeram a estrada, garantiram que ia fazer o serviço bem feito e eles fizeram o serviço mal feito, ao fazer esse barro solto eu fui atrás deles, eles disseram que vinha tirar o barro, eles estavam alegando que não tinha máquina. Aí eu falei com o senhor Ribinha, do tribuna, aí o Ribinha foi atrás, aí eles estão alegando que foi eu que pedi para eles cortarem a barreira, realmente eles se ofereceram, cortaram a barreira e eles tiraram o barro da barreira, mas esse barro que vai me prejudicar não é o barro da barreira, é o barro da estrada, da pissarreira, que eles cortaram e caiu aqui embaixo da minha casa e vai me prejudicar. Eles quem? O Sérgio da prefeitura, o Sérgio do secretário, os pessoal da infraestrutura que vem fazer o serviço, mas eles garantiram que ia fazer o serviço bem feito. Deixar esse barro solto e no inverno pode afetar a sua casa? Isso, é isso aí, eles deixaram o serviço aí e eu estou com medo, o inverno está chegando, já deu duas chuvas, já deu uma lamaçada danada, como vocês estão vendo aí, aí eu estou com medo de me prejudicar a minha casa, vir minha casa com maior esforço, como vocês estão vendo aí, e eu já fui a correr atrás, já estou cansado de correr atrás. Já tem quanto tempo que o senhor vai atrás de resolver isso? Já está com mais de dois meses que eu vou atrás deles, esse serviço aqui eu vou atrás deles direto, eles alegam que não tinha máquina, agora estão alegando que foi eu que pedi para eles cortarem a barreira. A prefeitura alega que não tem máquina? Foi, a prefeitura alega que não tem máquina para fazer esse serviço. E agora estão alegando outra coisa, já mudaram a desculpa? Já mudaram a desculpa que foi eu que pedi para cortar a barreira, o Sérgio que disse. E jamais o senhor procuraria uma coisa que iria prejudicar a sua casa? Jamais que eu vou caçar uma coisa para me prejudicar. Eu queria que o Sérgio dissesse isso na minha cara, que foi eu que pedi para ele cortar essa barreira. Eu queria que ele dissesse isso, eu não pedi para ele cortar essa barreira, para esse barco da Sérgio para me prejudicar. Ele quis oferecer para cortar a minha barreira, e eles cortaram, eu agradeci, eles cortaram, mas eu pensei que ele ia fazer o serviço mal feito. Se eu soubesse que ele ia cortar a minha barreira para fazer esse serviço mal feito, eu tinha deixado o jeito que estava. E o senhor tem mulher, tem criança em casa? Eu tenho minha família, tenho minha esposa, tenho meus três filhos, estou aqui, eu tenho medo do inverso chegar e me ser prejudicado na minha casa.